Olá pessoal, tudo bem? O Natal está chegando e hoje eu vou ensinar para vocês uma caixa para vocês presentear. Vamos lá aprender? Eu peguei uma caixa de MDF, passei a base acrílica, sequei e lixei. Depois que eu lixei, eu peguei a fita crepe, eu isolei a parte de baixo com a fita crepe, pintei a parte de cima com a tinta acrílica fosca Saara, eu sequei, dei duas em mãos dessa tinta, depois eu tirei a fita crepe, coloquei em cima da tinta Saara e pintei a parte de baixo e o fundo com a tinta acrílica fosca verde músico. Sequei essa peça e pintei também por dentro com a mesma cor com a tinta Saara. Nos meus vídeos anteriores, você vai encontrar como estava passando a base acrílica. Agora, o que eu vou fazer aqui, eu vou usar o stencil de estamparia. Então, eu vou estar usando esses floquinhos de neve. Eu vou usar a tinta Metal Colos Ouro e vou fazer os floquinhos de neve. Para, 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 para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Então, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar para a aula? Então, eu vou pegar a tinta Metal, Metal Colos Ouro, eu vou sujar o pincel Pituar. Eu estou usando o pincel Pituar Condor número 4462. Então, eu vou tirar o excesso na bandejinha. Eu vou posicionar o floquinho de neve. Eu vou colocar bem aqui no centro o grande. Se você tem dificuldade, pode pegar uma fita crepe para segurar. E você vai fazer isso com o floquinho de neve. Pode dar batidinho. Coloca pouca tinta para não vazar do outro lado. Aí, muda de posição. Olha como vai ficar. Então, eu vou fazer isso aqui em volta de toda a caixa. Aqui eu vou dar uma secada. E aqui está pronto, olha. Os floquinhos de neve dourado. Está sabendo da novidade? Ah, não? Eu vou te contar. Eu lancei um curso online. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você que quer ser um artesão ou uma artesã de sucesso. A tampa, eu fiz a mesma coisa. Eu passei a base acrílica, sequei e lixei. Depois, eu passei a tinta branca em toda a caixa. Porque aqui eu precisava desse fundo branco que eu vou fazer uma decupagem. Dentro da caixa, eu usei a tinta acrílica fosca azul Caltrin. E fiz também aqui dentro, com o floquinho, eu fiz o floquinho de neve. Eu usei esse floquinho aqui, ó. Está criando da Opa. Então, eu usei esse floquinho como eu fiz na caixa com o floquinho dourado. Então, vamos trabalhar a tampa. Eu vou estar usando o Opa Pell. Então, ele vem assim bem grande, tá? Vem esse aqui grande. E vem dois pequenos também. Então, os pequenos vêm igualzinho a esse aqui, só que em tamanho menor. Como eu não quero usar essa parte da decoração, panetone, luz, eu recortei essa parte do pequeno, do menor. Então, olha como ficou menor. Eu recortei toda aquela parte. Tinha a mesma coisa aqui, eu recortei essa parte. Então, eu vou colocar ele aqui e vou usar a cola para decupagem. Com o pincel Condor, tamanho 16, 2, 2, 4, eu vou passar a cola gel. Eu venho e centralizo o papel e posso também estar usando o saquinho. Eu verifico se está bem colado aqui, ó. Ó, como está ficando. Só que aqui, ele está muito certinho, né? Eu vou desgastar aqui para ficar irregular, tá? Para não ficar essa marca aqui muito certinho. Eu vou vir com o pincel e vou passar um pouco de água aqui na ponta. E vou... Com a esponja, com a lixa, né? Ó, vai ficar irregular. Ó a diferença dessa ponta para essa que está certinha. Agora, aqui em cima do papel, eu vou passar a cola. Agora, eu vou usar a tinta Azul Caltrin. Eu vou colocar ela aqui. Vou colocar também a concreto. E como a buchinha, eu vou molhar a buchinha aqui no tanquinho. Vou tirar o excesso da água dela. Vou bater tudo em volta. Vou pegar um pouco da concreto também e vou mesclando, ó. Passa em cima do papel também. Aí vai mesclando o azul com o concreto. Ó, vai bater na buchinha. Você achou que está muito claro, muito escuro. Bate de novo em cima. E vai cobrindo. Aí você coloca mais concreto, mais azul. Pronto, agora está toda sequinha. Eu vou agora fazer uma chuva americana aqui em cima. Aí eu vou cobrir aqui, tá? Vou molhar a escovinha. Venho na tinta branca. Faça um teste antes, ver como está. Fiz a chuvinha americana em volta de toda a caixa. A tampa, né? Da caixa. E agora eu vou usar o stencil de estamparia de Natal com... Vou usar os floquinhos de neve. Só os floquinhos de neve. Aí pode usar o grande, o pequeno, o médio. Aí vai encaixando conforme for dando para encaixar na tampa, tá? E assim ficou a caixa. Agora, o que nós vamos fazer? Dentro da caixa, você passa verniz acrílico, brilhante ou fosco. Aí o que você gosta mais, fosco ou brilhante. Aqui em cima, você pode estar usando verniz spray, verniz acrílico, brilhante ou a base de água. Em volta da caixa também, fosco, brilhante ou spray. É o que você quiser. Aí aqui você decora a parte de baixo conforme você achar melhor. Se quiser colocar uma fita, ó. Só que essa fita, você coloca depois que você envernizou tudo, tá? Depois de tudo envernizado, você vem e coloca a fita. Ó, vou pôr um pouco da cola de silicone. Vou colocar a fita aqui em cima. E vou colar a outra ponta dela aqui. Mas só que tem que puxar bem, tá? Aqui, ó. Tá puxando, puxando. Aí depois que ela colar, aí você vem com essa... Pega esse lacinho. Tem que estar bem esticadinha, né? Aqui eu coloquei uma pérola porque eu não tinha nada de outra cor. Mas pode colocar qualquer pedrinha que você tiver, tá? Aqui. E tá aí mais um trabalho pronto. Dá tempo de fazer pro Natal. Quando abre a caixa. Ó, dentro tem um estêncil. Eu tenho uma outra aqui menorzinha. Eu fiz aqui na caixa menor. E tá aí mais um trabalho pronto. Espero que vocês tenham gostado. Faça que dá tempo pro Natal. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscrevam no meu canal. Enchem de like. Me sigam no Instagram e no Facebook. Ah, não se esqueça de deixar o seu comentário. Que eu vou responder a todos. Olá, pessoal. Parece que é bobo. O vaso fica assim, ó. Vamos lá aprender... Não. Tá bom não, né? Tá. Trezembro, dezembro ainda não chegou não. Dezembro está chegando, né? Está em outubro. Ah. Bem... Se inscreva no Instagram. Opa. Vamos lá continuar a aula? Acho que eu fiz tudo errado. Vamos lá. Eu consegui falar. Eu consegui falar.